Essa jornada de tentar fazer uma grande campanha com o Jaraguá do Sul. E o golaço do Bruno Souza! Gol do Carlos Barbosa! E que chute seco foi esse do Bruno Souza? Deu para ouvir até o barulhinho da rede! Bruno Souza de canhota! 40 segundos para terminar o primeiro tempo, 8 e meia. Recebendo um bom público, olha o chute do Daniel! Gol do Jaraguá! Empato clássico! Daniel empata o jogo, tudo igual na Serra Gaúcha! Posição de pivô, pisou, rodou, bateu, entrou! É a fórmula que dá certo!